Canal Chácara Justo, mais um vídeo pra você no nosso canal, sempre passando informações aí sobre a criação de animais e também sobre as plantas. E hoje mostrando pra você acompanhar aqui essa pequena plantação de cebolinha, muito utilizada aí pra temperos e olha só como tá florindo, produzindo muitas flores e depois vem as sementes e com essas sementes a gente consegue fazer muitas mudas e é claro, aumentar a plantação de cebolinha. Lembrando aí que a semente demora aí na média de 6 a 10 dias pra germinar e a colheita de cebolinha vai de 90 até 100 dias, porque depende muito aí da variedade que você vai plantar e também das condições climáticas da sua região. É possível plantar também no vaso ou você pode plantar aí no jardim, no quintal da sua casa e pode utilizar aí o próprio esterco animal pra fazer a adubação da terra. Pode ser aí o esterco de galinhas, esterco de gado e vai ter um bom resultado aí. E o pessoal perguntou aí se pode plantar a cebolinha diretamente na terra, como que a gente faz pra ter um bom resultado e ela desenvolver bem. Então se você comprar mudas lá no mercadinho, aquelas mudas de cebola já bem peguinhas, você já pode passar diretamente pro solo. Agora se você for fazer as mudas com as sementes, aí sim você deve plantar em sementeira primeiro, com a profundidade de 1 cm, e após nascer, aí sim você vai retirar e passar essas mudas aí diretamente pro solo, pro local definitivo. Mas deve retirar aí da sementeira quando ela estiver aí na média de 5 a 7 cm de altura. Aí sim você pode fazer a transferência pro local definitivo. Isso aí ajuda a fazer um canteiro sem falhas, porque geralmente a gente planta sementes e falha muitas. Se você plantar na sementeira, você já retira as mudas pegas, passa pro local definitivo e vai ficar um canteiro bonito sem falhas. Tá certo? Então tá aí mais um vídeo pra você aqui no canal Chácara Justo, respondendo pessoal, espero que tenha ajudado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, não se esqueça também de ativar as notificações pra você ser avisado do próximo vídeo aí. Compartilhe o vídeo também nas redes sociais com seus amigos que gostam das plantas orgânicas. Um abraço aí e até o próximo vídeo, valeu! Um abraço aí e até o próximo vídeo.